Boa tarde a todos. Em nome do Ministério Público Federal, gostaria de registrar inicialmente a relevância, a importância de se constituir dentro da Comissão Nacional da Verdade um núcleo, uma equipe de perícia, porque esses fatos demandam um esclarecimento, inclusive em nível técnico. E esse nível técnico implica na realização de perícia, de perícia técnica, de análise das provas materiais que sejam apresentadas ou decorram dos fatos que estejam em apuração. Seja na apuração de fatos eventualmente criminais acontecidos no presente ou no passado, esses fatos deixam vestígios, deixam elementos de prova que podem e precisam ser tecnicamente analisados para que a verdade possa ser com clareza, com objetividade, desprendido de paixões e com a aplicação da lei, com a aplicação da Constituição, identificados. Isso é absolutamente necessário. Então, é um valor nacional que nós possamos ter dentro da Comissão Nacional da Verdade, a constituição de uma equipe que, nesse momento, nos possibilita o acesso a uma prova tão relevante, a identificação e verificação do que aconteceu no caso especificamente aqui e que hoje estudamos, que é o caso de Gino João Pio. Evidentemente que o Ministério Público Federal tem todo o interesse e absoluta necessidade de um acesso, inclusive sobre vias formais, a este estudo, para que possa integrar e instruir inquérito civil público que já tramita no âmbito do Ministério Público Federal, com o objetivo de esclarecimento desse fato específico e de constituição da responsabilidade pertinente. Então, nessa linha, o trabalho que ora é realizado e, em conjunto, Comissão Nacional da Verdade e Comissão Estadual da Verdade, que hoje nos possibilita este encontro, este elemento, essa prova técnica é absolutamente fundamental e o Ministério Público Federal precisa e buscará recebê-la formalmente para a instruição do inquérito. Era isso. Obrigado. Obrigado.